Olá, boa tarde, gente, paz e bem. Acho que a gente já está no ar, já, né? A gente já está no ar. Deixa eu ver. Olá, boa tarde, gente, paz e bem. Pronto. Acho que a gente já está no ar, já, né? A gente já está no ar. Ah, sim, espera aí. Vou fechar aqui. Boa tarde. É, as janelas abertas. Bem, gente, estamos aqui no nosso último encontro dessa jornada. Dessa jornada que a gente tem realizado aqui com o professor Emílio Gonçalves Ferrin e também o professor Pedro Páscoa Pérez. E nessa jornada a gente tem trabalhado, buscado uma reflexão sobre essa questão de Deus, né? Começando com o Jó, passando até o Islã. E vamos hoje trabalhar a pertinência mesmo dessa jornada, dessa historiografia, vamos dizer, de Deus. E, desde já, né, dizendo que isso aqui, viu, professor Emílio, é o primeiro encontro de outros tantos encontros, como aquele seu primeiro encontro também foi, né? E que foi tão, foi, 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 foi fantástico, né? Apresentar essa visão do Islã como você nos apresentou, que nos apresentou com a sua abordagem. E, antes de eu passar a bola aí para o professor Pedro, né, Pedro, eu gostaria de acolher as pessoas que estão chegando, viu? Já tem muita gente aqui na sala conosco, tá? E aí, dá as boas-vindas a esse povo querido de paz e bem. Primeiríssima, primeiríssima, Maria de Fátima Lima Vasconcelos. Sua irmã, professor. Minha irmã. Beijo para ela, beijo minha irmã. Boa tarde, Mauro, buenas noches, professor Ferrinho, boa tarde, meu querido João Pedro. Ótima semana para toda a comunidade. Boa tarde, queridos professores e povo da comunidade. Maria Cláudia Junqueira. Norma Rosa diz, boa tarde, Mauro, estou preocupado demais. Digo ao Léo Arrucho, peço, por favor, que ele não viaje nas férias por esses dias. Eu deixo para a próxima semana. De um jeito de avisar. Fica aqui o aviso, então. Ela está falando aqui que teve um sonho premonitório. Então, foi o recado. Sônia Mourão, Mourão. Boa tarde, Emílio Ferrinho e Pedro Vasconcelos. Boa tarde, comunidade de paz e bem. Boa tarde, Mauro Lopes. Boa tarde, hoje eu assisti ao vivo, desde o início, a Márcia Carlos. Sônia Mourão, né? Está dizendo que não vai acontecer nada, com certeza. Deus quiser. Jorge Luna Barreto. Dia de finado. Saudade sim, tristeza não. Lembrando Santo Agostinho. Norma Rosa. Regina Perenza. Boa tarde. Luísa Bartoli. Rogério Rosende Carreiro. Buenas, muitas graças. Muito graças. Eduardo Ficina. Boa tarde, paz e bem. Florentino. Boa tarde, boa tarde, Laysa Medeiros, paz e bem. Boa tarde, Antônio Inácio Greco. Boa tarde, boa tarde, Reverendo. Boa tarde, boa tarde, Pedro e Emílio. Boa tarde, buenas tardes a todos e todas. Eu vou passar agora, né, ao Pedro para conduzir essa jornada. E a gente vai, eu vou ficar aqui me deliciando com a exposição, com a conversa. Sempre maravilhosa, meu Deus. Tá bom? Então, vamos. Então, boa tarde, boa tarde, Eduardo. Obrigado pela acolhida, pela recepção que deu. Boa tarde, Emílio. Mais uma vez, uma alegria, uma satisfação. Estabelecer essa conversa com você. Na recordação já saudosa dos encontros passados. Mas já começando a pensar, a planejar coisas para o futuro. Então, isso vai ser não só um fim, mas uma pausa. Em breve, a gente retorna. E para nós aqui, do Paz e Bem, a sua presença já é uma presença amiga, já é uma presença conhecida e uma presença muito valorizada. muito valorizada. Então, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenso também, Emílio, nessa introdução, de dizer que, dos quatro encontros que constituíram esta jornada, esta proposta, eu imagino que este último seja o mais aguardado. Na medida em que ele coloca, traz à tona questões com as quais nós aqui, eu falo em termos de Brasil, até onde eu conheço, nós não estamos acostumados a ter de enfrentar. Porque, embora, desde o primeiro encontro, você fale do Islã, é neste momento que a temática do Islã ganha uma maior densidade. E o tema do Islã, na história brasileira, eu já tive a oportunidade de comentar isso com você, porque ele é um tema considerado, muitas vezes, secundário. É como se, na nossa formação social, cultural, ele não estivesse presente, o que é um equívoco. Mas, além deste aspecto, um outro aspecto a ser destacado e sobre o qual, certamente, você vai expor, e tem muitas coisas a nos apresentar e a nos provocar, falar do Islã, falar das suas origens, é falar, então, de um Islã em interação e como um resultado de dinâmicas sociais, históricas, culturais, que sacudiam o Oriente Médio nos últimos tempos, da Antiguidade Tardia. Mas não é assim que nós estivemos acostumados a ouvir sobre o início do Islã. Como você diz no seu livro, nós aprendemos, e aqui no Brasil, isso costuma ser repetido sem maiores problemas, sem maiores questionamentos, que o Islã nasceu como se fosse um Big Bang. você fala de um Big Bang mohamádico, como se o nascedor do Islã fosse como a queda de um meteorito aqui no planeta Terra, sem ter absolutamente nada a ver com aquilo que acontecia no mundo ali do Oriente Médio nesse século, do fim da Antiguidade e início da Idade Média. Portanto, a expectativa para essa nossa conversa hoje, para a sua exposição, é bastante grande. Eu gostaria que você colocasse inicialmente a problematização da questão, e depois nós vamos entrando nos detalhes. Então, boa tarde mais uma vez, um grande abraço, e a palavra é sua. Pois, muitas graças. Bom, você e eu conhecemos muito bem este assunto, porque o temos falado muitas vezes. Hemos podido debatir em profundidade precisamente o desfase que há entre a história oficial interna de um sistema religioso e a possível e a possível história real, cotidiana, de o que pudo significar a aparición na história. A imagem que há representado antes é muito adequada, a ideia do meteorito. Sempre se expressa a continuidade do cristianismo com respeito do judaísmo, mas sempre se estabelece um corte, uma data de ruptura entre o contexto e o novo quando nasce o islam. E a razão é sempre política, a razão é sempre a posteriori, a razão é sempre polêmica, porque a história do islam sempre se escreveu na Edad Media, uma época em que já havia um claro enfrentamento entre o mundo islâmico e o mundo cristiano precisamente por uma primeira ofensiva colonial europeia em Oriente Medio que se chamou cruzadas. Portanto, já era uma história manipulada e o certo é que o próprio islam aprendeu a leção de que sua história é a história de um meteorito, a história de um nascimento de a nada. Há um autor norteamericano palestino que morreu muito célebre chamado Edward Said que escreveu um livro chamado Orientalismo mas eu quero falar de um livro que escreveu chamado em inglês Beginnings que significa comienzos e ele plantea nesse livro que a história de qualquer coisa tem um origem que é divino que é mítico que é de cara a galería é de presentación e tem uns comienzos que não são iguales que os origens é a dizer origem é o que ponemos por escrito beginnings é a dizer comienzos é o que ocorreu realmente que ocorreu realmente como que se chamou islam depois e passou a ser um sujeto de a história pois muito provavelmente que o islam era uma suma uma concentração um comum denominador de todas as inquietudes populares de Oriente Medio que em um enfrentamento entre muitas correntes judeo-cristianas decidiu fazer uma simplificação de fé uma simplificação dogmática e constituiu uma fé nova chamada islam o livro fundacional se chama Corãn mas os livros não surgem antes que os movimentos mas os movimentos sociais surgem e depois constituem um livro portanto o primeiro elemento de juízo que temos que ter é que primeiro foi a unificação de todas as possibles sectas judeo-cristianas de Oriente Medio e depois foi acordar um texto fundacional com tanta importância que se decidiu que venia de a voz mesma de Deus em que consistia o islam em ese momento algo muito simples Deus está por encima de tudo Deus não está em nenhum caso relacionado directa ou familiarmente com os seres humanos é dizer Deus não tem filhos e portanto nós não somos filhos de Deus somos servos de Deus esse é o primeiro mensagem e pouco a pouco se convertiria em um factor de ruptura desde dentro dos judeo-cristianismos porque evidentemente os cristianos planteaban em muita medida muito maioritaria que Jesus era filho de Deus portanto já nasceu desde o conflito por certo Eduardo é possível que nos veamos na pantalla os três ao vez para saber a reação da outra sim assim você continua não não perfeito ok então emílio esse esse modo de apresentar o o surgimento do islã acho que você salientou um elemento fundamental né que a historiografia islâmica ela se escreve num contexto de conflito no contexto das cruzadas então você pensar a origem a origem do islã no interior dos cristianismos e judeu cristianismo não fazia sentido para os próprios muçulmanos né mas junto a isso há um outro elemento né a própria pesquisa acadêmica comprou essa ideia não é esse modo mítico pelo qual a tradição muçulmana concebe o seu próprio início o seu próprio beginning né para usar a expressão aí do Said isso é incorporado também na pesquisa acadêmica e inclusive pelos especialistas mas eu penso nos livros que circulam aqui entre nós a bibliografia sobre o assunto é muito pequena e ela se encarrega apenas de reproduzir aquilo que normalmente se diz né mas a mesma lógica aparece aí né aqui é que você atribui o fato de que mesmo no mundo universitário a dificuldade em se entender o islã na interação com o que acontecia no Oriente Médio é tão grande assim a pesquisa internacional tem duas grandes etapas a primeira é quando o orientalismo europeu se fija no islã desde o ponto de vista orientalista portanto é um mundo primitivo é um mundo ajeno é um mundo históricamente diferente e estabelece uma lógica de distanciamento porque pretende que o cristianismo nació por convencimento o judaísmo nació por genética por sangue por herência e o islã nació por invasão é o próprio colectivo de investigadores a pesquisa internacional que dizia o que constitui um origen mítico violento do islam e o islam faz seu discurso mas o segundo momento da pesquisa internacional é a partir do siglo XIX no momento em que historiadores europeos da Bíblia estabelecen uma leitura do Corão e da tradição islâmica desde os pressupostos históricos críticos e surge e surge por primeira vez a dúvida de se é certo o que pone en un livro ou se aplicamos o mesmo que a Bíblia e o conjunto de investigadores internacionales se divide para sempre en dois un grupo seguidor de lo que se conoce como corriente Noldeck por un alemán chamado Theodor Noldeck que estabeleceu o estudo do islam partindo desde dentro aceitou a ortodoxia islâmica e estudiou o Corão a luz da ortodoxia islâmica e nunca comparou o Corão com nenhum outro livro ajeno ao mesmo de tal maneira que Seodor Noldeck o que hizo foi datar cada capítulo do Corão en función de a historia profética de Mahoma A segunda corriente que hay una serie de paladines una serie de protagonistas una serie de yo diría incluso luchadores a contracorriente porque la ortodoxia siempre es un lobby siempre es una mafia esa segunda corriente empezaría con otro alemán Goldsieger que planteó que en los libros sagrados hay literatura por tanto hay que estudiarlos en un contexto por tanto el Corán es muy probable que haya estudiarlos a la luz de Biblia pero ocurre también que en el siglo XX ya no solamente hay una Biblia judía y una Biblia cristiana sino que en medio han surgido Qumram ha surgido Najhamadi ha surgido Turfan ha surgido un montón de posibilidad historiográfica nueva y en ese estadio intermedio entre judaísmo cristianismo y heterodoxia es donde se empieza a comprender el Islam en esa segunda corriente y esa es la corriente a la que yo me sumo después de haber podido leer la obra en los años 70 de John Wansbrough que hemos traído aquí a colación en algún momento cuando él plantea que el Corán es mucho más tardío de lo que piensan y que el Corán hay que leerlo en su contexto judeo cristiano esta esta segunda corriente la cual usted es un representante importante yo los mis estudos tengo apontado assumido este camino también usted entiende que esta segunda corriente ganha ganha más espacio ella sofre oposiciones ella tiene dificultades en se mostrar en se presentar como está isso aí no universo que você conhece me temo que tengo que ser pesimista porque normalmente la corriente nueva siempre viene con fuerza porque la gente joven intenta sumarse a las nuevas corrientes pero en este caso yo he definido esta corriente como histórico crítica porque existe la corriente histórico crítica en el judaísmo y existe la corriente histórico crítica en el cristianismo pero no se llama a esta corriente en el islam histórico crítica sino que se le llama revisionista y se le llama negacionista por lo tanto no hay una aceptación de una polémica sino que hay un rechazo de la novedad por dos razones una por la inercia colonialista europea que interviene siempre en cualquier cosa del mundo islámico como algo ajeno y no puede comprender que el islam surgió de las mismas fuentes culturales religiosas y políticas que el judaísmo y el cristianismo por lo tanto estamos cerca muy cerca ese mismo colonialismo no acepta que el corán surge en una cultura islam que ha heredado a roma y eso no se comprende es la heredera del imperio romano perfecto eso no se comprende no se quiere comprender porque los herederos del imperio romano tenemos que ser los europeos eso no se comprenderá nunca y para eso el renacimiento consiguió acabar con la zona oscura de la edad media porque nosotros en el fondo somos griegos y no los árabes pero hay una tercera razón hoy día y esa razón es la más dura y la más peligrosa para la ciencia y es que la mayor parte de la pesquisa internacional sobre el corán en particular y los orígenes del islam en general están demasiado cerca de centros privados financiados por países islámicos yo no tengo nada en contra de países islámicos y tengo mucho cariño a los países islámicos pero si yo quisiera hacer una investigación sobre jesús de nazaret y recibiera una financiación de la iglesia ese trabajo no sería cien por cien científico estaría comprometido desde sus raíces financiadoras de alguna manera los resultados fican predefinidos muy bien muy bien bueno este panorama em para que a gente aquí saiba un poco de que va acontecendo en relación a este asunto una una persona que o antónio inacio em em el mandó una pregunta para nos un cierto momento y yo arremeto a usted apareció o eduardo colocó ahí en la podemos dizer que el tercero abrahámico surgido en el final del túnel histórico tiene su conceito básico en la cuestión de divindad y filiación de Jesús absolutamente sí esa es la razón el islam surge como reacción a una complicación dogmática que es un dios teniendo hijos en oriente medio no se pudo comprender desde el monoteísmo que de pronto la religión volviera a Roma volviera a Grecia volviera a Egipto con dioses que tienen hijos con mujeres carnales eso no se podía comprender en oriente medio popular por lo tanto fue el propio pueblo el que no comprendía la teología complicada de los concilios el que siempre rechazó la filiación de Jesús por lo tanto se puede comprender que nacerá el islam precisamente de esa reacción que es algo muy especial porque se costuma pensar mesmo nas discussões nos trabalhos que eu tenho lido e aí você pode me confirmar ou me corrigir mas muitas vezes as questões costumam ser colocadas no terreno da discussão entre teólogos então ou é um monge que pensa deste jeito mas o arcibispo pensa de outro jeito e aí você tem uma dissidência então o ario que é padre também negava que Jesus fosse Deus aí você tem um nestório lá com a questão das duas naturezas das duas pessoas o monge que vai defender uma única natureza na linha do miafizismo e você acentua este ponto são movimentos populares que reagem contra essas discussões a gente costuma chamar aqui bizantinas e aí o adjetivo é muito apropriado essas discussões bizantinas se você pudesse falar um pouco sobre isso é o povo reagindo contra essa sofisticação que no fim das contas não lhe diz muita coisa claro os sistemas religiosos têm um componente popular hemos falado o outro dia do comercio de armas em comercio de almas é que há muita feligresia há muita comunidade que pode mudar de uma religião a outra e isso dá um poder especial ao que dirige a comunidade por tanto há um sentido político de popular povo não compreende os livros mais que se são simples o próprio evangelio quando um lê o evangelio está forzando uma simplificação quando Jesus que vai passeando por galileia lê perguntam coisas de teologia ele nunca responde coisas de teologia ele sempre responde com a simpleza qual é o mandamento mais importante amar uns a outros está por encima de as leis si primeiro dios e depois o próximo etc etc há uma forzada simplificação porque está feito para o povo não está feito para o teólogo mas tem um momento em que o cristianismo tem poder e quando tem poder começa a ser endogâmico começa a falar só para arriba só entre os teólogos e o povo se queda sem saber de que está falando e quando a a a le obligan a creer en jesús hijo de dios y también el espíritu santo y también la una serie de normativas teológicas muy adelante muy muy adelante habrá otros muchos dogmas pero los dogmas se van imponiendo desde arriba y el pueblo desde abajo no lo entiende no entiende no entenderá en el futuro que los curas no se puedan casar no entenderá en el futuro que tengan que ayunar cuestiones alimentarias hay una serie de razones por las que el islam se presenta como una preciosa simplificación y cuando uno lee el corán se da cuenta de que el corán no es un libro el corán es una unificación de muchos libros por eso no tiene solo una narrativa por eso tiene contradicciones internas porque lo que quiere hacer el corán es ecumenismo decir que todo toda corriente que no crea que jesús es hijo de dios ya es islam y así uno lee el corán y ve que hay contradicciones teológicas porque no está pensado para reflexión teológica sino para agrupación de todos los libros y la agrupación del corán que usted conoce bien y no sé si lo conocen bien los asistentes es que el corán está ordenado por capítulos el primero más largo segundo un poco menos un poco menos un poco menos el orden es según la longitud según la extensión del capítulo no hay un orden narrativo hay hay una primera azora un primer capítulo llamado fatiha le apertura pero es solo presentación todo lo demás tiene un orden físico no narrativo porque porque no busca coherencia interna porque es simplemente una recopilación porque igual que biblia es el plural griego de biblio corán no significa más que conjunto de recitaciones que recitaciones es un leccionario es lo que muchas comunidades estaban rezando en diferentes puntos de oriente medio y hay un momento en una capital determinada llamada bagdad en un año determinado siempre después del 800 en que se agrupa toda la posibilidad y se crea la unión por tanto el islam no es la diversidad después de una unión milagrosa sino la unión popular después de una diversidad lógica perfeito con eso você ya me antes você começa porque Eduardo pensar a formación do corón desta forma desta manera vai na contramão completa daquilo que a gente costuma escutar costuma ler então você diz Emílio do corón como uma grande coletânea assim dissemos assim dizemos aqui uma coletânea de textos que eram recitados a gente sabe um pouco mais a pesquisa tem mostrado como é que esta coletânea acabou sendo reunida quem foram os sujeitos que foram processando estes materiais todos houve controvérsias houve disputas houve polêmicas neste percurso enfim detalhes sobre essa formação do corão pensada desta maneira assim tão preciosa e tão promissora se possível a coletânea corãnica que é uma boa definição do conteúdo narrativo do corão recebeu um só criterio de unificação e esse criterio é a língua árabe em todo o corão se está sempre repitindo que a língua árabe é muvin que é uma aclaração que a língua árabe é o pegamento que consiga que toda essa literatura parezca um só livro se nós agrupamos por criterios de preferência literária um romance uma novela em sueco outra em português outra em castellano outra em árabe outra em etiópico isso parecerá uma coleção sem coherência mas todas essas coleções traduzimos ao francês por exemplo quando uma pessoa francesa o leia está leindo já um só livro com certa coherência por que o islam pensa por que todos os musulmanes sienten como um dogma que dios fala árabe porque precisamente lo que dá coherência a toda la diversidade temática de la colectánea coránica é a língua árabe textos que se rezaban en griego textos que se rezaban en siríaco en etiópico en latín en hebreo serão traducidos árabe e o leia sentirá por primeira vez que todos esses textos nunca os había leído antes en árabe por lo tanto deben ser obra de dios perfeito creio que com isso emilio você você responde a pergunta também de carla pavão que eduardo colocou na tela que é também uma das editoras das colaboradoras no canal paz e bem ela perguntava emilio qual o objetivo desse agrupamento do corão se você tem mais alguma coisa mais algum elemento para pensar essa finalidade quando em siglo 2 3 se agrupou o canon bíblico cristiano tinha um objetivo rechazar a heterodoxia marcar exatamente um exclusivismo religioso quando no ano 800 todo texto religioso que se traduzca árabe pode ser incorporado na coletanea coránica seu objetivo é lutar a favor do inclusivismo não exclusivismo abrir as portas se o judaísmo planteou que Israel é o povo elegido de Deus o islam abriu abriu as portas do povo elegido todo o mundo a funcionalidade da coletanea é ecumênica por isso se comprende que dentro há textos que habíamos leído antes em evangelios apócrifos habíamos leído antes em livros maniqueos em livros evionitas em livros elcasaitas quando un experto en literatura para cristiana estudia por exemplo os textos de la pseudo clementina uno descubre o mundo intermedio que há en oriente medio entre paganismo e outras tantas posibilidades religiosas que hizo o cristianismo rechazar o apócrifo que hizo o islam aceptar o apócrifo por isso não existem corantes apócrifos consideráveis fora de algum que outro texto e sim existem muitos apócrifos do cristianismo tudo bem talvez passando emílio para um outro um outro campo de questões que não tocam diretamente ao corão mas tocam com a tocam este processo histórico social no qual esta dinâmica que você nos apresentou estava acontecendo sendo gestada e levada a cabo eu sou me referindo aqui ao fato de que essa apresentação do do islam e do corão tendo chegado ao oriente médio como se fosse um meteorito se alimenta muito de uma outra ideia que eu sei que você discute e problematiza com muita consistência e gostaria que você partilhasse isso com o pessoal que nos acompanha que essa ideia de que bem o corão e o islam se espalham pelo oriente médio pelo norte da áfrica e chegam a sua espanha a península ibérica por um processo de invasão não é você já já fez menção a isso mas não não só invasão invasões árabes essas invasões são qualificadas os árabes conquistaram Jerusalém em 638 os árabes invadiram o Egito os árabes enfim invadiram a península ibérica em 711 os árabes invadiram enfim então há o processo há a concepção de que houve uma invasão e essa invasão tem um qualificativo étnico que é a invasão que seriam invasões árabes ora num dos momentos pra mim mais marcantes da leitura do seu trabalho se não me engano é no capítulo 25 você apresenta uma lista deixa eu tô olhando aqui pra ver se rapidamente eu localizo você apresenta uma lista impressionante de textos escritos ali no entorno do ano 600 em que se fala se se reflete toda uma movimentação social de vários grupos né nenhum deles é árabe nenhum deles é mencionado assim né e esses textos dão testemunho não de um movimento coordenado mas de uma de uma turbulência social digamos assim que sacode o oriente médio que vive já o cansaço das guerras entre os bizantinos e os persas como é que tudo isso se tornou né no olhar da historiografia as invasões árabes um movimento unificado responsável por uma religião por um livro e por um processo que em menos de 100 anos tomou conta de grande parte do Mediterrâneo ia falar um pouquinho do desse processo historiográfico dos equívocos sobre os sobre este processo e como é que você tem visto aí nas suas pesquisas essas dinâmicas né muito mais plurais muito mais é de um horizonte muito mais aberto do que aquilo que costuma ser apresentado nos livros sim há dois momentos de datação muito importantes na história do Oriente Medio um deles é em torno ao ano 570 aproximadamente e outro de eles é em torno ao ano 630 aproximadamente em torno ao ano 570 se destruiu a presa de Marib no sul de Arabia é um desastre natural uma represa a represa a represa de Marib era a única posibilidade fértil do sul de Arabia e há constatação escrita de cerca de 50.000 pessoas que têm que abandonar o sul fértil e meterse no desierto simplesmente porque não têm forma de viver têm que ir ao norte que há no norte há uma guerra fria entre Bizancio Roma e Persia esa guerra fria la chamo fria porque não são dois ejércitos enfrentados mas que cada um de esses imperios financia pequenas tribus de Arabia para invadir cidades em torno ao ano 630 perdão em torno ao ano 630 se firma a paz entre Roma e Persia já não há mais guerra que fazem todos os povos que só tinham uma forma de viver que é invadir cidades segue invadindo cidades pero já em seu próprio benefício as crónicas da época que aparecem em nosso livro falam de cerca de 30 denominações diferentes de tribus ou pessoas que estão invadindo cidades o islam será o sistema comercial reconstituído depois de acabar todas essas guerras e não a religião que começou todas aquelas guerras o islam é a consequência não a causa da guerra no Oriente Medio quando um traduz todas essas as fontes literárias pré-árabes é fundamental que sean pré-árabes porque as árabes se escriben a partir do 800 e já há uma retroalimentação narrativa já há um deseo de apresentar-se como o antigo testamento o povo que se faz passo que se abre passo por a fortaleza de Deus que está con nosotros esa historia bíblica de Josué avanzando e destruyendo os muros de Jericó esa historia aparecerá depois en árabe dizendo hemos conquistado o mundo pero na realidade as crónicas da época não falam só de árabes musulmanes mas de muitos povos diferentes a palavra musulmão não aparece em nenhuma crónica a palavra árabe naquela época significa simplesmente homem do desierto por tanto não há um cérebro central chamado islam com um livro código militar chamado corão que organiza uma conquista mundial que seria a operação militar mais importante da história para conseguir desde España até Índia em 50 anos é impressionante como os livros de história apresentam isso sem nenhuma desconfiança de que as coisas podem ter sido diferentes não? normalmente é mais fácil heredar uma narrativa que tentar fazer uma pesquisa nova mas ocorre em tudo isto que se fosse a história de nós a interpretaríamos de alguma outra maneira mas como hoje dia no mundo contemporâneo na televisão é o outro e muitas vezes o inimigo não interessa retocar a história porque a história é um aval presente é um verdadeiro problema que o seguinte pretende que o islam tem uma natureza violência desde seus origens mas a segunda parte é muito mais triste que o próprio islam pense que essa é sua história sim e isso que você acaba de dizer é assume ainda mais mais relevância nesse contexto do que acaba de acontecer na França em Nice mas enfim do que tem acontecido em tantas outras em tantas outras situações eu ponia quando ocorreu o assassinato do professor em Paris porque havia mostrado umas caricaturas umas ilustraciones do profeta Mahoma eu subi a internet um passage corânico o Coran obriga a devolver bem por mal se a ti te fizeram mal tu tens que fazer o bem e aquele que era teu inimigo se sorprenderá tanto que será teu amigo esse é o núcleo pacifista originário do Coran mas a gente não vai ler isso a gente lê qualquer outra coisa sim bem chegamos estamos indo para os nossos minutos finais Emílio mas no final das contas há uma pergunta aqui que precisa ser feita e Deus nessa história afinal de contas estamos fazendo a biografia dele como é que você tendo proposto a nós este percurso em quatro em quatro momentos como é que você citou este quarto passo da biografia de Deus da trajetória de Deus primeiro contestando a pergunta de Carla a pergunta que havia escrito se o Coran se fala de Jesus Jesus é o gran protagonista do Coran é o gran profeta de acordo é o Coran é um texto plenamente cristiano sempre que se acepte que só é profeta é é a clave do Jesus se me permite apenas para dizer a Carla Carla na série Jesus na história se não me engano o antepenúltimo e o penúltimo encontros daquela série foram sobre Jesus no Corão e um dos encontros foi justamente uma conversa com o Emílio e nós tratamos exatamente deste assunto que você colocou na sua pergunta pois não Emílio e Deus vale a todo este tempo hemos feito um viaje desde o Deus sordo se diz que não escuta desde o Deus sordo de eu que simplesmente não quer saber nada com o ser humano até o Deus que ele 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 manda a seu povo de Israel que manda a seu próprio hijo e de pronto o povo a gente os creyentes já não esperam que Deus se presente com outra característica senão que entre eles e essa é a minha interpretação filológica do Corão entre eles se produz um comum denominador que é Deus Deus é a possibilidade que tem o ser humano de ser melhor se tem uma fé no mais além o islam plantea que Deus é nosso senhor e nós somos seu sérvão mas o que realmente implica o islam é que eu personalmente levaré a conta de meus pecados eu tenho liberdade de infierno entende a expressão liberdade de infierno tenho direito de ir ao infierno e tenho privilegio de poder ir ao cielo e eu não tenho que confesarme com nenhum cura eu não tenho que fazer nada mais que compensar é dizer o ser humano leva a Deus dentro a mí me parece que o Deus do islam o teórico não o o prático de cada um dos musulmanes hoje dia que é um dios personal mas o teórico que implica o Corán é levar a Deus e diz o Corán tan cerca como tua própria vena yugular Deus en cada uno de nosotros cada uno de nosotros é o juiz de sí mesmo hay una cosa en filosofía que se llama epistemología de grupo significa que cuando hay un grupo por ejemplo un decimos jurado en un juiz jurado está compuesto de doce personas si doce personas cada una con su propio pensamiento su propia opinión su propio juicio de valor pero entre todas ellas surge una conversación y al final ocurre algo y es que se toma una decisión que no era la que quería ninguno de ellos a lo mejor dicho de otra manera la epistemología social implica que hay algo en un grupo que cuando se actúa en nombre de algo adquiere vida propia cuando en el evangelio jesús dice cuando dos o más os reunís allí estaré yo para mí el dios del islam es cuando todo el pueblo rece junto cuando todo el pueblo coma lo mismo cuando todo el pueblo sea hermano allí estoy yo dios se hace social deus se faz social o se temos ahí unas raízes interesantes para pensar teología da libertação el islam es una teología de liberación otra cosa es que se hizo después con aquello claro 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 ese o problema o problema das escrituras né você sabe que un famoso intelectual egipcio hizo su tesis doctoral sobre ernesto de cardenal ah si porque sentía la fuerza ideológica política y social de la religión da da sua religión claro cada uno su propia religión pero el mecanismo es el mismo cuando no hay ninguna ideología política válida la religión el islam será la nueva ideología política eso es liberador social a veces y muy peligroso otras veces claro quien es este quien es este autor que usted menciona luego te lo escribo es un nombre árabe ah ok 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 alguien preguntó Rosana Araújo preguntó Emilio como comprar o libro do professor Ferrin o libro é este aqui todo mundo possa ver a angústia de Abraão as origens culturais do judaísmo do cristianismo e do islamismo ele está foi publicado por Paulus então nas cidades onde há as lojas da Paulus em livrarias pelo país ou pela internet né a Paulus tem a sua página na internet em que o livro também está disponível Emílio estamos chegando ao fim mas eu não não gostaria de terminar sem lhe fazer ainda uma última pergunta se você nos permite não é Eduardo porque ele já deve estar claro a noite avança mais rápido ou mais mais cedo do que para nós você você na semana passada tratou conosco de Jemnia ali por volta do ano 80 você tratou de Niceia em 325 há alguma coisa na história do islam que corresponda àquilo que foi Jemnia para judaísmo e cristianismo e Niceia enfim algo que simbolize de alguma maneira o que foram Jemnia e Niceia para mim e essa é minha opinião personal opinião depois de uma certa pesquisa para mim isso ocorre quando se funda a Universidade Dar al-Holum a Universidade de Bait al-Hikma a Casa da Sabiduría em Bagdad em torno ao ano 800 é um processo muito parecido ao de Alexandria com a biblioteca Bait al-Hikma a Casa da Sabiduría começa a produzir literatura em árabe e é nesse momento quando se pone por escrito claramente o Corã tal e como nós conhecemos o que acontece é que não se pode dizer públicamente naquele momento porque a creência maioritaria é que esse Corã saiu da boca de Mahoma no ano 630 e não mudou nada desde então o islam não aceita um processo de edição um processo de avanço e evolução semelhante a Nicea ou Yamnia mas o processo histórico existiu em torno a Bagdad perfeito perfeito Emílio perfeito da nossa parte Eduardo eu queria terminar então encaminhar para a nossa finalização pedindo ao Emílio se ele quer perguntando a ele se ele quer dirigir umas palavras finais mas antes disso gostaria de fazer público o meu agradecimento mais uma vez por essa possibilidade de conversar com um amigo uma conversa sempre instigante provocadora que faz pensar mais do que dar respostas provoca o pensamento provoca a reflexão então queria fazer um agradecimento grande e perguntar se você quer dar uma palavra final e eu tenho aí uns recados e antes de dar a palavra o professor Emílio e é sempre um encantamento escutá-lo confesso que tem sido um aprendizado muito maravilhoso uma mudança de paradigma sobre o Islã para mim particularmente e dizer assim que as portas daqui do Paz e Bem estão sempre abertas e desde já dizendo que isso aqui é um primeiro momento de outros outros momentos que virão né a gente vai sentar aí com o Pedro vai conversar já sei que o Mauro já está com as ideias a gente pretende contar com a sua presença né com essa visão instigadora que amplia os nossos limites que faz a gente né rever uma série de questões que eu acho que são muito pertinentes principalmente dentro de um de um contexto em que a gente vive né espiritualidade em que hoje se busca inclusive nesse canal essa pluralidade essa multiformidade de vozes acho muito importante a palavra professor obrigado Pedro muito obrigado eu quero dizer que graças a ti hoje Eduardo e previamente a Mauro é sentido verdadeiramente Paz e Bem e eu me sinto muito muito em esta conversação porque tenho um bom interlocutor que é já um irmão intelectual e pessoal que é Pedro Vasconcelos que como nos conhecemos bem e nos leemos bem a conversação avança sola mas há algo importante o que eu disse antes que o islam consiga que Deus se faça social porque um grupo ao final é mais que a suma de os individuos o que eu he podido falar com Pedro ao longo de quatro sesões não é o que nós pensávamos falar senão que a própria conversação avança com a sua própria liberdade e eu he aprendido muito de ter que resumir as perguntas que lançava Pedro assim que estou muito agradecido por o que aprendeu gratidão gratidão eu também falo em termos de agradecimento pela possibilidade pela oportunidade desta série do encontro anterior na série Jesus na História enfim por esse intercâmbio que a gente tem tratado de estabelecer ao longo de uns bons anos desde que apareceu a a ideia de trazer esse livro ao português muito obrigado Emílio e como o Eduardo falou e a gente já também tinha trocado ideias nesse sentido vamos inventar outras outras possibilidades será um prazer para nós uma riqueza para o canal Paz e Bem eu queria antes de devolver para você Eduardo a tarefa de finalizar o encontro lembrar então ao pessoal que nos acompanha que na segunda feira que vem a gente retoma a série retalhos da nossa história para a última a última jornada até até vésperas do Natal com temas relativos a a história das lutas do povo brasileiro é uma série Emílio que nós começamos no ano passado toda segunda feira e vamos até o fim deste ano o tema da semana que vem é um tema que muita gente no canal pediu vamos discutir um tema bastante polêmico que é o tema do cangaço do cangaço conta de compromissos lá na 247, está aqui, mas ele é o patrimoneiro, ele é o que conduz e a gente ajuda, a gente colabora. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a todo mundo que aqui deixou uma mensagenzinha no chat, dizendo da gratidão, muito obrigado por essa jornada e a gente se encontra aqui sempre em paz e bem. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Passe bem. Passe bem. Passe bem. Ah, legal. Muito bem, Eduardo. Muito obrigado. Ele já saiu, né? Eu te falei. Enfim. Cumprida. Tarefa cumprida. Passe bem. Obrigado.